Na abertura do encontro, o presidente Temer falou da satisfação em receber os ministros da Justiça da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O presidente Temer ressaltou afinidades entre esses países, não só pelo idioma, mas no que diz respeito aos aspectos culturais e históricos, além de evidenciar a empatia que o Brasil tem pelos países. O presidente Michel Temer lembrou que o tráfico de seres humanos é um assunto que deve ser tratado com atenção especial. Por isso, pediu apoio no combate a esse crime. Desde logo eu cumprimento vossas excelências pela decisão de aderir à campanha Coração Azul da ONU, que é uma campanha para combate ao tráfico de pessoas. É um problema que preocupa o nosso país, preocupa particularmente o Ministério da Justiça, que tem atuado fortemente ao lado de outros setores da administração brasileira para o combate a esta atividade. Eu penso, portanto, que entre vários temas que os senhores e as senhoras debaterão no dia de hoje, este é um dos que, certa e seguramente, ocupará a agenda desta reunião.